Atenção, que me vereste do avesso, até me falam o que fez de ser Oito a triste na cabeça, somente esta cabeça Que me vereste do avesso, até me falam o que fez de ser Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção O patriste então, sem nenhum sinal Cenas dessas que não tem nenhuma estrigação Todo carinho eu te dou, por eu ter me treinado Me diga agora onde eu rei, não fala nada, não desista Confundeste-me a cabeça, somente esta cabeça Que me vereste do avesso, até me falam o que fez de ser Confundeste-me a cabeça, somente esta cabeça Que me vereste do avesso, até me falam o que fez de ser Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção Triste conclusão, minha amistadão Ainda me fez esquisar, sem intenção ROO! 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 É cenário para al é que esse senaculo não acontece! É um selcione E um jogoso em sente Moon 30h semana